Salve, salve Coelhada! Vamos aí com mais um DecaBits, né? E vamos falar hoje de um assunto um pouco triste, né? E umas especulações um pouco nebulosas que o nosso América vem fazendo nesses momentos, né? Infelizmente, hoje nós tivemos a notícia do Capicchioli, né? Passou pela cirurgia. Tem muita força pra ele nesse momento, né? Já que é uma pena que um goleiro que tá agora na melhor fase da sua carreira, tá jogando no ápice da forma, tá num momento muito, muito bom e poderia realizar o sonho de jogar uma Copa Libertadores, uma competição internacional. Felizmente, possivelmente, estar fora da temporada ou, no mais otimista dos cenários, retornar aos campos apenas em setembro. Então, isso é um desejo, né? Primeiramente, toda a sorte ao Capicchioli, que ele se recupere e que possa ainda nos dar muito mais alegrias e nos ajudar muito no futuro, porque ele é um grande goleiro, que ainda tem mais alguns anos à frente, né? Por que eu falo de alguns anos? Porque aí, como criou esse gap, né? No nosso gol, começou-se a movimentação aí pra que se buscasse um goleiro. E os nomes que estão sendo debatidos no momento é o Fábio, com muita força, né? E o Di Jailson, que não terminasse o novo Cruzeiro. Dois jogadores que foram dispensados pela nova direção do Cruzeiro, né? Com o Ronaldo lá da SAF. E aí, vale lembrar uma coisa, foram dois jogadores que a direção do Cruzeiro não quis continuar. E aí, com o que pese o Fábio, como todo ídolo, a questão financeira também pesou, ok? Porque é um goleiro caro, pra idade e pelo que entrega. E o Jailson foi também, porque eles julgaram que não valeria a pena. E aí, é interessante que a especulação agora é que o Cruzeiro está pra buscar o Rafael, um goleiro que passou pelo Santos, e que está no Reading da Inglaterra, né? Existiu um contrato lá pra fechar com o Cruzeiro. E ele vai receber mais do que o Jailson receberia. Ou seja, eles apostaram no Rafael por julgarem ser um goleiro melhor do que o Jailson no momento. O que faz todo o sentido, e eu vou explicar por quê. O Fábio e o Jailson já tem aí 41 anos, e o outro quase fazendo 41. São goleiros que já estão numa reta descendente da carreira. Isso pesa muito. E pra além disso, são dois goleiros baixos, e que não exatamente são muito esguios. Eles são goleiros que têm um pouco mais de peso. Eles são um pouco mais pesados. Eles têm uma pancinha apontajada, vou colocar assim um pouquinho. E isso atrapalha. Ainda que fossem goleiros esguios, já tem um problema. E eu vou falar mais ou menos por quê. A idade pesa menos para goleiros? Sim, como é uma porção que não tem que ficar correndo tanto, velocidade final e tudo, que é uma coisa que começa a se perder já ali na segunda metade dos 30 anos, não faz tanta diferença. Só que o fato de não fazer tanta diferença não significa que não tenha outras coisas que se perca com a idade, e que vão fazer diferença nesse momento. E são coisas como a agilidade, o tempo de reação, o que o pessoal chama de reflexos. Isso é uma coisa que se perde. Nós perdemos todos. E aí perdemos já, depois dos 20, a gente vai perdendo. Tanto que atletas de esportes, os que jogam os jogos de videogame, computador, como eles são um tempo de reação muito mais rápido, e é uma coordenação muito mais fina, eles em si, depois dos 30, já é difícil encontrar gente jogando no alto nível, porque a queda é muito brusca. Então, assim, a gente perde bastante. Para futebol, no caso, eu vou colocar no específico de goleiro, até os 40, se a pessoa se cuidou muito, ainda dá para levar. Depois dos 40, é complicado. Tanto que goleiros que sempre se dedicaram ao máximo em sua carreira, e foram goleiros que tiveram carreiras gigantescas, conquistaram muita coisa na Europa, goleiros de carreira bem maior do que foi o Fábio Jailson, o Peter Schmeichel, o Iker Cacilhas, o Buffon, o Van der Sar, são goleiros que o Schmeichel aposentou com 39 anos, quando ele ia completar 40, ele já parou de jogar, e ainda assim, no caso dele, como ele era um goleiro muito explosivo, já a partir dos 37 anos, a carreira dele foi ruim, ele não foi marcado mais pelos... a gente não conseguiu ser mais um goleiro decisivo que foi até o início dos anos 2000, ele estava ali com seus 30 e poucos, até mais ou menos os meados dos 30 anos dele. O Buffon, o Van der Sar, que foi um goleiro que desde os 20 e poucos anos sempre cuidou muito de dieta, cuidou muito da parte física, ele parou de jogar com 41 anos de idade, e quando perguntam por que ele parou de jogar, porque ele teria a opção de continuar jogando, ele tinha um contrato, ele fala que fisicamente ele já sentia que ele estava perdendo muito, e que um ano fazia muito mais diferença para ele. E aí dá para você comparar os gols que ele levava, ele com 40, ele tomava gols que com 39 ele já não sofria, ele só conseguiu com 41, ainda que ele ainda estivesse no bom nível, porque ele tinha 1,97m, então era um goleiro muito alto, e aí ele conseguia compensar a perda física em certos aspectos pela altura dele, ele ainda assim parou, porque ele julgou que ele já não estava conseguindo executar tão bem, e ele sabia que mais um ano ele ia ter uma queda ainda maior, e falou que iria aposentar antes que ele estivesse comprometendo, mas já sabendo que ele iria comprometer com mais um ano, ou seja, com 42. O Buffon é um caso um pouco parecido, o Buffon ele quis continuar, quis renovar o contrato, a Juventus meio que não queria ali, ficou meio naquela, achou que já deu o que tinha que dar, então sai da Juventus e assina o contrato com a PSG, e o PSG acha que está resolvendo o problema para o gol ali, ele já com 41 anos, e não resolveu, ele não foi bem na passagem do PSG, fisicamente o Juventus não era mais o mesmo goleiro de sempre, isso faz diferença, ele é um pouco mais baixo do Madestat, tem 1,91m, então faz um pouco mais de diferença, e aí é engraçado que nessa, eles apostaram tudo, e a PSG enfrenta o Manchester United que vinha bem mal, o Solskjaer tinha acabado de ser efetivado, uma passagem ruim do Mourinho, e em falhas do Buffon, nos confrontos, a PSG foi eliminada, então assim, um goleiro que eles julgaram que ia resolver o problema, na verdade criou mais problemas do que o goleiro que eles tinham antes, e aí tanto é que eles trocaram o goleiro para a temporada seguinte, e o Buffon acabou voltando para ser reserva, a Juventus porque já não tinha mais nível até aposentar, então são coisas que a gente tem que policiar, a idade faz muita diferença, sim, também para o goleiro, aí pode não fazer diferença que com 34, 35 ele ainda está no alto nível, beleza, sim, o Cavicó é um exemplo disso, com 35 anos de idade, ele está chegando ali no ápice da sua carreira, porque aí ele já tem os benefícios de ter um pouco mais de experiência, de compreender um pouco mais, conseguir antecipar melhor alguns lances, que com a posição de goleiro você pega muito com o treino, é uma posição muito treinável, então quanto mais você treina, quanto mais você joga, você pode melhorar se você trabalhar para isso, mas também chega uma hora que isso não vai sobrepor o físico, e é ali mais ou menos perto dos 40 anos que isso acontece, a gente pode lembrar, os anos finais da carreira do Dida, quando ele jogou pelo Grêmio e tudo, não foram anos bons, ele tomou muitos gols defensáveis, o último ano do Rogério Senna também, ele tomou gols que o Rogério Senna não teria tomado, se fosse voltar uns anos atrás, o Marcos, nos anos finais de carreira dele, mesma coisa, são todos goleiros, o Dida parou em 41, os outros pararam ali antes dos 40, então a gente tem que policiar isso, a idade faz diferença, e faz muita diferença, um ano a mais, depois que se passa ali dos 40, a queda física pode ser brutal, e aí nós vamos ao caso desses dois, tanto o Jailson quanto o Fábio, eles são goleiros que vêm piorando, e cada um do seu jeito, o Jailson por exemplo, não dá para falar que era um goleiro que se cuidou muito, porque até os 35 anos de idade, ele jogava série C, série D, só estadual, jogava para um time muito pequeno, então ele não tinha uma carreira que ele precisava se cuidar tanto, aí ele vai para o Palmeiras ser reserva, é do Fernando Pras, cada do Fernando Pras tem uma lesão que tira dele do resto da temporada, o Jailson tem que sumir ali, assume e o time acaba sendo campeão brasileiro, com ele tendo sumido, eles podiam ter contra o Pras no outro goleiro, mas eles tinham um goleiro reserva, e foram um goleiro reserva deles, ele não comprometeu, eles foram campeões, aí, ano seguinte, o Pras volta, ele volta a ser reserva, claro, entrando um jogo ou outro, porque não tinha ido bem, o Pras também gera um goleiro de mais idade, então poder poupar, mas ainda assim era o reserva do Pras, os jogos desses dias jogavam, o Fernando Pras, quando o Fernando Pras sai, eles buscam o Everton, um outro goleiro para ser titular, ele deixa um jogador de reserva, ou seja, não era um goleiro que eles viam como solução para competições que eles jogavam, então é isso, era um goleiro reserva, o seu reserva não precisa ser do nível do titular, ele só precisa ser um jogador que não comprometa, só que acontece que vai passando tempo, e isso vai mudando, e vai comprometendo, a partida dele em Libertadores foi muito ruim, ele tomou 4 gols de defesa e justiça, não é um time que tem um ataque poderosíssimo, tanto é que metade dos gols praticamente fizeram uma fase de gol, foram no Jailson, foram nesse único jogo que ele fez, ele vai jogando ali, ele tem, oscila bastante, o Palmeiras é um time que era muito defensivo, então, é um time que preza, tem uma defesa muito articulada, então, auxilia a tomar poucos gols, ainda assim, ele não teve um percentual bom de defesas, foi de 70% mais ou menos dos chutes, isso leva a média de um gol por partida, mais ou menos, que é uma média igual a do Jôre, por exemplo, que teve um percentual de defesa de 75%, Jôre, nosso reserva, mas beleza, na reta final ele perde, a posição titular, joga o Vinícius Silvestre, que é o terceiro goleiro deles, e voltou a ser terceiro goleiro, ele virou o segundo goleiro só, até o fim da temporada, e o Palmeiras foi buscar um goleiro para ser reserva, do Weberton, ou seja, eles não confiam nesse goleiro, para ser o goleiro reserva deles, é um goleiro que está lá, e vai ser terceiro goleiro, e o Jôre, nem para isso serviu, foi um goleiro que foi dispensado, para eles terem uma reserva, que eles julgam mais a altura, então é um ponto dispensal, o Jôre, isso não é uma solução nesse momento, mesma coisa o Fábio, o Fábio vem jogando o Palmeiras, ou no Cruzeiro, muito porque ele é o ídolo lá, e assim, ele não conseguiu ser um destaque, ele não foi um goleiro de destaque em Série B, ele pega ataques muito piores, e assim, o Cruzeiro não tinha time para ser rebaixado, então não fala que o Cruzeiro não foi rebaixado, só por conta do Fábio, e ele vai decaindo, a média de gols que ele toma, vai aumentando, e o percentual de defesas dele feita, vai diminuindo, na onda que eles caíram, foi de 71%, aí na primeira Série B foi de 70%, agora foi de 69%, e ele faz muitos jogos, então essa queda de 1% faz diferença, é um goleiro, que fisicamente, você já vai vendo que a pancinha dele, vem aumentando, já não é tão bom em saída de gol, então é um goleiro que vem perdendo, e aí, mais um ano, pode fazer muita diferença, e essa que é a questão, e aí é de muita diferença, às vezes é coisa gritante, eu até vou mudar um pouco o esporte, para falar, mas se você pegar o Drew Brees, que foi o quarterback do New Orleans Saints, na temporada de 2020, na temporada de 2021, é um absurdo, a diferença é gritante, na temporada de 2020, o ataque era muito fluido, ele acertava passos, na temporada de 19 e de 20, que ele aposentou, depois da temporada anterior, nesse ano, eles foram com o outro, na última temporada dele, ele não conseguiu completar passos nenhum mais, foi um ano só a mais, na trajetória dele, e fez uma diferença absurda, ele estava quebrado, não conseguia articular, era um quarterback meio que nulo, então um ano, um ano faz diferença, no caso dele, foi quando ele saiu de 41 para 42, só para ter uma ideia, então, falar que, ah, mas eles nem foram tão mal assim, na temporada anterior, é, já isso e o Fábio, não é que eles fizeram temporadas, desastrosas, falharam trocentas vezes, entregaram muitos gols, o problema é que eles não fizeram temporadas, boas, não fizeram temporadas convincentes, e eles já estão em declínio, então, se eles continuarem, a evoluir do jeito que estão, e aí, uma evolução, uma involução, porque eles estão piorando, a tendência é que esse ano, seja pior do que o ano anterior, acontece que a gente está querendo, dar para eles uma chance, de jogar competições maiores, do que eles jogaram ainda, ou seja, colocar eles mais em evidência, e colocar eles em um nível competitivo, maior, do que o que eles jogaram, na temporada anteriores, ou seja, a gente vai dar, uma importância maior, e jogos, em um nível maior, de exigência, para goleiros, que hoje, não estão aguentando mais esse nível, já estão passando desse ponto, então, isso é muito preocupante, eu acho que o América, ele devia olhar, mais ou menos, como fez o Cruzeiro, mas as opções de mercado, estão ruins, beleza, tenta ser, nessa hora, você tem que ser, efetivo, em busca, e saber garimpar o mercado, o Cruzeiro mesmo, não quis, o Fábio, não quis, o Jair, o só foi, procurou, o Rafael tinha um clube, estava empregado lá no Reading, conversou, ele conseguiu lá, articular a rescisão dele, e deve ensinar aqui, a gente fez isso com o Kavechiori, quando a gente foi buscar o Kavechiori, o Kavechiori tinha contrato Guarani, a gente conversou com ele, ele conversou com o Guarani, recidiu o contrato, a gente disse, o Kavechiori, você tem que arcar com os custos, então, por que a gente não faz isso agora? Por que não é melhor achar um goleiro, nesse nível? Aí, especula, vê, analisa goleiros brasileiros, que estão jogando fora, ou que estão reserva fora hoje, ou que estão insatisfeitos, analisa o mercado, pode ser até um goleiro estrangeiro, dependendo se for a situação, mas analisa, vai, conversa, às vezes vê, se tiver que ter um custo, é melhor você pagar um pouco mais, num goleiro que vai resolver, do que ficar nessa, pagar caro num contrato, num goleiro que não vai resolver, até porque a nossa prioridade ainda, tem que ser o ataque, o nosso ataque não foi endereçado, especula que a gente vai com o Elton Paulista, que não foi solução para o Fortaleza, então, assim, é difícil, um clube que está brigando ali com a gente, é um atacante que eles não querem no elenco deles, gera reserva lá, um atacante que eles não querem para ser reserva, não pode ser a solução no nosso time, já que a gente disputa as mesmas competições, e briga pelas mesmas coisas, então, assim, e é mesmo com o Fábio, um clube de segunda divisão não quis ele, um clube de segunda divisão não quis o Jair, eles não foram bons para um clube de segunda divisão, eles não podem ser bons para um clube jogar Libertadores, porque eles não tem nível, e fisicamente eles estão em declínio, isso aí você pode analisar em estatísticas, eles foram piores que o Jori foi na temporada anterior, e aí pensa, ah, mas o Jori não é a solução? não, não é a solução, eu acho que a gente tem que buscar um goleiro para chegar a resolver, só que esse goleiro não é o Fábio, esse goleiro não é o Jailson, eles vão ser caros, e vão impedir que a gente resolva com o atacante, então nesse ponto, é melhor eu deixar o Jori jogar, para ver se a gente encontra um goleiro, mais, consegue limpar o mercado de goleiro, e trazer um, para chegar e resolver, do que trazer um goleiro desses, que podem comprometer tanto, que você vai ter que colocar o Jori no meio da temporada, porque eles estão falhando demais, e se eles falarem demais, botar um goleiro velho, indescendente, que não vai nos dar retorno, pelo contrário, vai estar ocupando o espaço da folha salarial, muito alto, então, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu comentário aí, do que você pensa nessa situação, se inscreva também no canal, e dá aquele like aqui para a gente, ok, que é muito importante para nós, principalmente se inscrever, vamos furar para o Tales, que a gente tem muito mais que mil, americanos aqui no YouTube, então se inscrevam aí, vão chegar a dois mil, três mil, cinco mil, quem sabe né, ok, um abraço a todos, e falows.